Oi pessoal, Carlos Rix aqui. Olha gente, é lógico que todo mundo está querendo receber notícia boa sobre a questão do Covid. Quem que não quer poder não só receber, como passar adiante notícia boa? Infelizmente a gente precisa checar tudo. Chegou um texto assim, pega o texto, não importa de quem veio, pega o texto principal, uma parte boa do texto, copia, abre o Google, vai lá no Google, cadê o Google aqui? Google. Abre o Google, cola esse texto aqui e dá Enter. E olha para a qualidade dos sites que voltam. Então, por exemplo, aosfatos.org é um site confiável? É, que eu saiba é. Mas também tem o Globo, aqui embaixo, com notícias a respeito disso, e que são contra o que está sendo dito lá. Aí eu fui olhar nesse aqui, ó. Olhei nesse e está lá claramente explicando por que qualquer afirmação sobre cura geralmente será falsa, porque, imagina gente, imagina, qualquer notícia de cura vai ser furo de reportagem, vai aparecer em todas as rádios, em todos os lugares. Beleza? Vamos tentar evitar a propagação de fake news, que é ruim para todo mundo, né? E, olha, sem julgamento de ninguém que passou, nem nada, porque eu também, nossa, de vez em quando chega umas notícias aqui, a vontade que dá é sair já passando para todo mundo. Mas, infelizmente, não dá mais para fazer isso. Vamos lá, vamos que vamos! Bora pedalar! Fala, pedal!